Eu vou lá na Tacadiça, gente, comprar sabão em pó, amaciante, que lá é mais barato E eu tô aproveitando que a minha sogra tá aqui, dê oi Oi Pra gente poder ir lá, né, porque em mercadinho é caro, né, as coisas Então eu tô indo lá, gente, eu vou iniciar o vídeo com vocês, espero que vocês gostem Se gostar, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante E sim, bora lá, gente, bater perna Chegamos, filha, bora lá fazer compra, ver as promoções, gente Porque passei de dona de casa e vim do supermercado, né, e eu amo Comenta aqui pra mim saber se você gosta, gente, eu amo vim do supermercado Olha só, gente, o sabão em pó que eu gosto tá R$16,39, que é da Ticsson, né R$1,600, esse daqui tá R$16,39 também Mas esse salário que é bom líquido, né, vamos dar uma bisoiada aqui nos valores pra ver se compensa Olha esse Urqui, ó, R$3,616,00 Primeira vez que eu usei eu levei um susto, mas depois eu vi que ele é bom, gente, ó Vamos ver os líquidos aqui, que tem salário que é bom, né Olha lá, esse tal de Urca tá R$19,80 O brilhante tá R$36,99 R$1,99, que roubo, mas é 5 litros Ah, gente, eu não entendo sobre isso, ó, tem esses daqui, mas é R$900,00, ó Tá R$9,99 R$900,00 vai dar quase 2 litros se eu levar 2, né Ai, gente do céu Nossa, olha esse daqui da Ariel Tá R$52,00 Ih, vou levar o do pó mesmo Mas dissolve lá, dá tudo certo no final Mas não tá rico Ó, vamos levar esse daqui, que diz que é antibacteriano pra matar os trem Ai, meu Deus, vamos levar esse mesmo Nós leva, né, um sabão, um amaciante do cheiroso e dá tudo certo, olha só Vamos ver os valores aqui, ó Esse Baby Soft que o Adriano levou pra mim, que até hoje tem um pouquinho lá Tá R$14,30 E tem 5 litros, ó Tem do roxinho também Tem desse Urca que tá R$10,55 Esse daqui é bem cheirosinho, gente, ó Tá R$11,99 Eu gosto dos dois Eu já usei dos dois O Downy tá saindo R$31,79 Eu acho que eu vou levar do vermelho, gente, ó Deixa bem cheirosinho que eu vou lavar cobertor também Vou pegar uma candida, gente Um água sedentária pra lavar roupa também, né Olha só Essa candura mesmo tá R$4,39 O 3X é mais barato, mas diz que dá diferença na hora do branqueamento, né Vou levar esse mesmo Pouco centavo de diferença Aqui tem uns trem pra limpeza, gente Eu amo Ai, meu Deus Se tivesse muito dinheiro ia falência, né Pato, Cif Esse negócio aqui pra limpar o quê? Limpar a flor, a não sei das quantas Legal, né? Eu gosto desse negocinho que eu acho mais prático na hora de limpar E o desinfetante, gente Acho que eu vou levar um também Levar do grandão Porque depois que a minha sogra foi embora Vou fazer a faxina do teto e o chão Né, sogra? Quem vê não limpou a casa esses dias, né? Quando a sogra tá aqui, ela não limpa a casa, tá? Só que não, esponça a sogra pra fora E continua limpando Ai, Jesus Ai, Jesus Sou bem desse jeito mesmo, gente Cipinho Sol, R$17,99 Ai, esse daqui é legal, gente Pra limpar o colchão, né Que vocês falaram pra mim Olha só Aqui tá tendo, ó O litro E não tá caro não Tá R$15,89 Ó, gente Eu vou pegar uma rosca desses daqui Da Mabel, gente R$3,99 As crianças amam Vou levar duas pra eles aqui, ó Eles gostam de De tomar com café, né? Eu coloco no pote Lá numa passada eles comem tudo Então eu vou levar dois pacotes Tá R$4,00, ó Vou pegar um trigo aqui, gente Eu pego com fermento ou sem fermento Minha sogra querida Qualquer um Ó, gente Eu vou pegar o mais barato, então Que ela falou Qualquer um Esse da Nonita E hoje tá tendo açúcar aqui, gente Olha só R$17,90 A unidade A partir de R$6,00 No varejo é R$18,90 Hoje tá tendo Cheguei, gente Olha só, gente Eu peguei uma candida Que eu mostrei pra vocês Lá de dois litros Eu peguei o Tixel, né? Peguei esse aqui Que tava mais barato Do que o líquido, né? Vai isso aqui mesmo Peguei o Baby Soft Que é o amaciante Peguei dois pacotes de bolacha Pra as crianças Desse de rosquinha Que eles amam, ó Da Mabel Que tava mais barato Mais em conta Peguei todinho, gente Ó, pras crianças Que tava saindo R$0,90 cada um Peguei um trigo Pra minha querida Sogrinha Fazer um bolinho Aqui pra nós Ela vai mostrar Aqui a receita, gente Mas ela disse Que não tem receita É um bolinho Que se chama Oleira de Padre É uma massinha frita, sabe? Eu amo Vou aproveitar Que ela tá aqui Pra fazer já Uma panelada Pra nós Peguei uma caixa De bombom Que lá tava barato, né? Peguei um sagu Que eu vou fazer agora, gente Que esse daqui Diz que é pronto já, né? Olha só Tem a receita aqui do lado Diz que não é difícil Então eu vou fazer Eu amo o sagu Da última vez que eu comi Eu tava trabalhando Na firma, gente, ó Então eu vou fazer Fica bem bonito, olha só Daí, gente do céu Achei esse sabonete aqui Que eu achei tão cheiroso O dia que eu tava internada Com o Miguel Uma moça que tava lá do outro lado Tomou banho com esse sabonete Gente do céu Eu até tirei foto do sabonete Olha só a pobreza Pra mim poder comprar Quando eu achasse Gente, tá R$3,50 cada um Mas é um sabonetão bem grandão Pensa num trem cheiroso Acho que não tô precisando Nem perfume Se tu toma banho Com isso daqui Fica cheirosinho, gente Vocês já usaram? É dessa marca aqui Quer ver, ó Da Vene Olha só Bem cheiroso Daí eu peguei três Daí ela Como ela vai embora Amanhã, gente Ela pegou esse trem Pra ela poder comer no ônibus, ó Ela pegou esse trocinho aqui Esse negócio aqui Que é da marca do Sei lá Que marca que é isso aqui, ó É um refrigerante, gente Daí eu peguei uma água de coco E ela pegou um todinho Graças a Deus Deu pra comprar tudo E foi, ó R$91,05 Deu R$93,45 Mas teve um desconto de R$2,40 Tá bom Glória a Deus, né, gente? Agora eu vou colocar Minha sogra pra descansar E cozinhar pra nós Né? Eu li umas 300 mil vezes A caixinha pra prestar atenção Na receita Porque eu leio E ainda faço cagada, né? O trem pediu pra ferver a água Mas como a ansiedade de humilde é demais Antes de ferver Eu já tava colocando as bolinhas aí Então se tu for fazer, minha filha Espera o trem ferver Calma seu coração As bolinhas parecem isopor, né? Agora eu vou deixar cozinhar Até ela ficar transparente E esperei a alma da minha sogra Voltar pro corpo Agora que voltou Minha gente, coloquei ela pra cozinhar Ela tá fazendo bolinha Ela disse que não tem medida Ela é igual minha mãe Faz tudo a zóio E eu já não consigo fazer nada a zóio Eu faço com receita Ainda consigo errar os trem Imagina a zóio, né? Enfim, ela disse que é basicamente Uma massinha de pão, né? Se você não sabe fazer pão Se o seu pão não cresce E não dá certo É esse o momento, minha filha Faz bolinho frito, né? Só mudar o fermento aí Em vez de biológico Você coloca fermento pra bolo Taca no fogo pra fritar Mil de bão Esse bolinho é da humildade, minha filha Se você não tiver nada Pra dar pro seu círculo pra comer Não tiver bolacha, pão Só faça Porque isso daí rende pra mais de médio Você faz uma bolinha E tu vai ver o trem Multiplica a massa Tu tá fritando uma bacia Tu olha assim Tem aquele mundaréu de massa Ainda pra fritar Gente, vale muito a pena Porque é gostoso Sustenta, né? Eu adoro E adoro ainda mais Quando os outros fazem pra mim Gente, é muito bom Olha só Gente, o trem sumiu da panela Virou uma gosma ali E a bolinha ficou transparente É esse o ponto Então eu coloco o suquinho aí E mexo, gente E olha só Minha sogra já tá fritando os bolinhos É desse jeito, gente É uma massinha frita Tem que ser no óleo mesmo Igual como se estivesse fritando bolinho, né? Ele vai dar uma enxadinha Daí você vira Quando estiver dourando assim E já comenta aqui Você conhece desse bolinho? Eu já gravei um tempinho atrás No meu canal Eu conheço como Orelha de Padre Mas é conhecido como massinha frita Como cueca virada Como bolinho mesmo Bolinho da simplicidade É bom demais com cafezinho, gente Olha só E a benção do ser humano aqui Ficou uma hora no supermercado Batendo perna lá E esqueceu de comprar O papel enxugador, né? O papel toalha Mas é isso, né? Não basta ser pobre Ainda tem que pegar as folhas Do caderno do cio Pra colocar Pra enxugar gordura O brasileiro Sendo brasileiro Nessa vida, né? Isso, nós moramos na roça, né? Tem que se virar Pra fazer as trem Pra comer, né, Dona Maria? Fazer o quê, né? Tá tudo caro O pão tá caro Imagine Pagar 2,50 em cada pão Brincadeira Eu não sei quanto Que tá o pão Mas olha só, gente Que benção de Deus Glória a Deus, né? Bora comer agora Tá cá, minha gente Que delícia E olha só, gente O meu sagu Ficou desse jeito aqui, ó Eu vou passar aqui Pra esse pote Eu esperei esfriar um pouquinho Gente, acho que deu certo Ele sumiu, ó Tá lá no fundo da panela, né? Eu vou raspar aqui E vou levar pra geladeira Gente do céu Que cheiro ingostoso, né? Vocês gostam desse sagu? Nossa, eu amo Eu vou colocar aqui, né? E vou levar pra geladeira Pra gente comer mais tarde E olha só O pouquinho de roupa Que eu tenho pra lavar Minha filha Tem mais Daqui a pouco Tem mais roupa lá pra drenta ainda Olha só Nunca lavou roupa na vida, né? É porque tem cobertor aqui também, gente As crianças Acabaram fazendo xixi na cama, né? A Luiza e o Miguel E acabou vazando Daí tem tapete Tem roupa Tem travesseiro Então por isso Tem essa montanha, né? Só faltou uma estrelinha aqui Pra cantar parabéns pro Natal, né? Porque olha só Mas enfim Hoje já não dá tempo Mais de lavar roupa Que já tá anoitecendo, gente Mas olha só O Adriano colocou minha filha Aqui hoje, gente Antes dele trabalhar Ele colocou aqui Só que como eu tava sem sabão em pó Eu nem lavei nada Eu esperei lá no mercado Olha só, gente Ela tá aqui, filha Ele já fez a instalação aqui, ó Pra mim poder usar ela Por enquanto, né? Enquanto ele não faz a lavanderia lá Eu vou utilizando Porque é muita roupa, gente Não tem o que fazer, né? São cinco cabeças Cinco corpos Usando roupa Então a gente vai ter que dar um jeito De lavar aqui, ó E aproveitar e já usar ela, ó Ele testou ela Tá entrando água bonitinho nela Tá ligando Ai, gente do céu Eu não vejo a hora Amanhã eu já vou levantar Com a mão na roupa, né? Nem vou sofrer, né? Só vou virar aqui tudo Vou colocar aos pouquinhos, né? Na máquina E até o final do dia Se Deus quiser A gente vence troço aqui Porque tá tendo, né? Nem dormi direito Eu já tô de pé Tu tá de pé aí também Mulher, se não tá Só levanta Bora lá Vencer o dia aqui comigo Já lavou roupa? Já limpou a casa? Se não foi Só vai Toma seu café, minha filha Nem pintei o cabelo Faz igual eu Faz uma trança aí Só vai E tu fica aí sentada Pensando na morte da bezerra Pensando nos problemas da vida Nas suas contas Tu não vai se mover Na hora que você for se mover O dia já acabou Nosso dia passa no piscar de óleo Então vamos aproveitar Que esse dia tá lindo Que Deus mandou um dia maravilhoso Que tu tá com saúde E bora lá vencer tudo, minha filha Tô separando minha roupa aí Feliz da vida Porque assim vou estrear Minha máquina hoje Eita glória Aproveitei que o Adriano Colocou a máquina aí Minha gente Fiz um arrastão durante a casa Eu tirei tudo pra lavar Tudo mesmo Tudo que tava pendente Eu tirei Falei, agora você vai trabalhar, minha filha Tu tá mais nova do que eu Brincadeira, gente Eu vou devagarzinho com ela Pra ela não se assustar, né? Ó, já separei as nações Separei toalha, né? Roupa de cama Cobertor Tudo que tinha na casa Eu separei roupa das crianças Minha roupa com a do Adriano Separei os tapetes também Mas não vou tá lavando o tapete nela Porque eu não quero ajudar dela, né? Vou bater os tapetes no tanquinho Uma escrita falou pra mim Que se lava sapato O tapete na máquina Acaba estragando Eu não sei te dizer Se estraga mesmo Mas não é bom arriscar, né? Eu não quero pagar pra ver de novo, não Chega de sofrimento, né? Olha só Vamos estrear Filha, olha o cheirinho de novo Vou distribuir bem as roupas aqui Vou iniciar pelas roupas das crianças Porque quem mais suja roupa nessas casas É as crianças, né? Que eles vão pra creche, terapia Então acaba acumulando Vou usar sabão em pó assim mesmo, ó Medi com um copinho Coloquei ali E vou colocar pra lavar, olha só Ainda olho e não acredito, né? Deus é bom na vida da gente Deus não abandona um filho seu Gente, que gratidão Olha só que linda Enchendo de água Daí vocês vão me perguntar Gabi, cadê o Adriano Nex com essa levanderia? Então, minha gente, eu não sei Eu tô dando glórias a Deus Que o Adriano tá trabalhando Muito Tá trabalhando demais Ele não tem nem tempo Nem final de semana Pra sobreviver nessa vida Mas tá trabalhando Tá tendo serviço Então, deixa que trabalhe, gente Quando sobrar um tempinho Ele vai lá, faz rapidinho, né? Eu vou deixar ela tampadinha Se chover, a gente traz pra Adriano Até ele poder fazer a lavanderia Ele disse que não demora muito tempo Pra fazer Só que precisa de tempo E é isso que não tá sobrando na vida dele E minha sogra foi embora hoje Minha filha Acabou a visita dessa casa, né? Como ela mora longe Eu não sei quando ela vai voltar Então eu tô aproveitando Pra fazer uma faxina aí Na minha sala Que tava precisando Porque o meu cio Falar possível Se não é esquilo É parente deles Porque eu nunca vi Acumular sujeira atrás do sofá Então eu arrastei Varri tudo lá de baixo Vou limpar o sofá Pra passar um alquinho Vou trocar o paninho dele também Que tava tudo cheio de marquinha de pó Vou lavar minha sala E se embora, minha filha Você aí também Fazer um arrastão na sua casa Junto comigo Esse cobertorzinho aí Eu ganhei do Adriano Quando eu fui morar com ele, gente Acho que tem uns 13 anos Esse cobertor Pensa num pano bom Pena que sumiu, né? A descrição na etiqueta dele Eu nem sei que marca que é Mas é um pano Que você lava, 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 lava Ele não desbota Mas acabei cortando ele Pra fazer mantinha de sofá Que como eu disse pra vocês Aqui, gente Não é por boniteza, não É por sobrevivência mesmo Tem que ter paninha ali Senão meu sofá Em um ano acaba E isso daí Foi o estoque do ano De comida do meu cio, né? Tudo que ele estava imaginando Comer no Natal Eu já tô jogando fora Porque não tem condição Eu já tô jogando no Natal 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 Pronto, saló finalizado Agora estou na minha cozinha que não tá muito crítica Tô sendo uma dona de casa muito exemplar Muito Barbie, muito chique show Tô mantendo todo dia minha cozinha Ou pelo menos tentando, né? Porque é uma coisa, a cozinha tu trabalha o dia inteiro Tu pisca, já tá cheio de louço pra lavar de novo Eita glória, né? Eu amei esse álcool que tem bicarbonato Gente do céu, ele deixa bem limpinho, não deixa grudente Então eu tô usando em tudo, dentro de casa pra poder fazer a limpeza Como eu reparei que o ciclo da máquina tava demorando muito E eu queria terminar a roupa ainda hoje Coloquei tudo no tanquinho, minha filha Porque o tanquinho, bem ou mal, é mais rápido, né? E como eu tenho bastante roupa, tá calipal no tanquinho também Mas agora enquanto a máquina tá aí, eu vou ser mais esperta Eu vou fazer uma dica de uma escrita Que muito tempo ela falou pra mim Eu vou usar a máquina como cisto, né? Depois que eu dar banho nas crianças Eu vou colocando as roupas já arrumadinhas assim E na hora que eu ver que tá um tanto banho Eu já coloco ela pra funcionar E olha só, minha filha Dica de milhões A gente vai vivendo e aprendendo a nossa vida, né? I wanna be free of this heart Yeah Wanna feel your arms around me I need you more I need you here More than I would like to admit Let's forget about tomorrow Yeah Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Hold you tight Call you mine Think about you every time I remember that it's over Yeah You never break You never break You never lie You never ever scared of the dark So why am I The one who cries I'm so afraid to be left behind Think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop Yeah Eita glória Como é bom levantar, animada, inspirada, né meu povo? Olha só, finalizei a minha cozinha também Tá tudo chique de bonita Olha só os griter Tá vendo os griter? Tá vendo, né? Olha só os brilhos, gente Que benção de Deus Enquanto a Heloísa tá dormindo, né? Agilizei a parte da frente Coloquei as crianças pra arrumar o quarto deles Como eu já tava afaxinada Era só organizar Então eles tão por conta daquilo lá Eu finalizei tudo aqui, gente Olha só Agora eu vou finalizar a roupa ali Que já tá tudo se encaminhando, né? Aos pouquinhos a gente vai vencendo, né? Sem cobrança Sem se matar A gente vai vivendo um dia após o outro, né? Um dia a gente vence a roupa Outro dia eu venço a casa Outro dia a gente vence o banheiro E tudo fica na santa paz Graças a Deus, gente Olha só, finalizei a roupa também Olha só que benção É tão bom, né? Ver as nossas roupas todas estendidinhas Que imagem de paz Cheirinho de limpeza Não tem pra ninguém nessa vida I'm going out with you tonight Are you close to here? I'm feeling down I don't know why I know it's so surreal Think I want you here Olha só, eu nem mostrei pra vocês o resultado final, né? Das bolinhas, gente Fica assim, ó Dá super certo Eu achei que o caseiro é mais docinho do que esse aqui É feito no saquinho Mas é gostoso também, gente, ó Foi quase tudo já Né? Porque tem que esperar ele esfriar Pra depois comer Então, olha só A gente comeu depois da janta ontem Fica lindo, gente Olha só que delícia Vocês gostam? Olha só Eu vou terminar aqui de comer com as criançadas, né? Porque aqui já é depois do almoço Já vim finalizar o vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado De coração Se você gostou Deixa o seu like Seu comentário Que é muito importante Um grande beijo A todos vocês E até o próximo vídeo